E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o Guilherme do canal Tech Duos A gente esteve presente, fomos convidados para o evento de lançamento do LG G8 A gente está aqui em São Paulo ainda E a gente vai fazer uma resenha aqui sobre o lançamento desse aparelho A LG é muito criticada, mas eu e ele particularmente gostamos muito desse aparelho E a gente vai contar mais detalhes sobre esse aparelho neste vídeo Então já solta a vinheta, deixa aquele like também que não pode faltar e vamos nessa Pois bem pessoal, então estamos de volta A gente vai fazer uma resenha aqui, uns comentários sobre o lançamento Porque a gente não tem o aparelho em mãos ainda Não sei porque as empresas se convidam a gente para esses eventos E não fornece o aparelho Não fornece o aparelho, o que a gente queria sair do evento é com o aparelho já na mão para fazer análise Mas o jeito é fazer os comentários aqui e algumas críticas também Eu vou saber do Guilherme o que ele achou do aparelho de forma geral Porque a LG costuma... a gente estava fazendo uma resenha na hora de falar do processador do aparelho Daqui a pouco é processador MediaTek, que a LG é famosa por colocar nos seus intermediários MediaTek Mas graças a Deus o aparelho não veio capado, veio com processador Snapdragon 855 E outros detalhes de forma geral, o que você achou do aparelho? Então eu sinceramente gostei muito do aparelho A LG realmente caprichou nesse esforço Concordo Está com preço competitivo aí, R$4.299 Em relação aos aparelhos da concorrência Está muito competitivo mesmo o preço E além disso ele está com uma tela bacana, tela de 6.25 OLED Câmera traseira não tem aquele calombuzão Então bem legal, você coloca em cima de uma superfície Não é saltada Não tem aquela câmera saltada, né? Que diversos fabricantes acabam colocando... Mesmo não sendo saltada, eles também capricharam muito nos sensores de câmera Pelo menos a demonstração que eles fizeram lá no evento Tanto a câmera frontal quanto a câmera principal A configuração tripla de câmera na traseira São realmente bem interessantes E um ponto interessante desse aparelho é que Eles trouxeram uma inovação com relação a gravação de vídeo Agora você pode usar o modo retrato na gravação de vídeo também Ou seja, você está ali fazendo um procedimento, sei lá, uma gravação Você foca no objeto que você quer que foque E o fundo fica totalmente desfocado Eu achei isso demais, velho Isso é fenomenal E enquanto está gravando, você pode mudar o foco para trás Ou o foco para frente Eu achei isso muito interessante Mas um outro ponto muito inovador do aparelho É aquela questão de colocar a mão na frente, né? A mão você coloca Aí você justamente aumenta o volume do vídeo É basicamente assim Qualquer pessoa pode chegar e fazer esse procedimento Agora para desbloquear o aparelho Aí você tem que fazer o cadastro E só você desbloquear a tela do aparelho Através da palma da sua mão O que eu particularmente não acho nada prático Ninguém vai deixar de tirar o aparelho do bolso E já colocar no sensor de previsões digitais É muito mais prático que, sabe? É uma coisa meio coisa Então esse negócio de colocar a palma da mão É mais para você controlar o aparelho em algumas situações Por exemplo, você está ali lavando a louça A sua mão está molhada Ou você está dirigindo E o aparelho está preso lá Você pode simplesmente fazer um movimento Dar play ou pause na música Ou tocar um vídeo no YouTube E aumentar o volume Fazer ligações e atender ligações O que eu achei muito interessante Então esse é o ponto principal do aparelho A super inovação Então, outro detalhe O aparelho também não veio capado Com processador Veio com o 855 Já ia falando em MediaTek MediaTek está tão impregnado na LG que a gente Mas não Snapdragon 855 Um preço bem competitivo R$4.299 R$4.299 Inicialmente, claro que 6 GB de RAM 128 GB de armazenamento Dá para colocar muita coisa Preço ali muito parecido com o do Galaxy S10e Lembrando que daqui a um mês, dois O preço baixa, o que é comum O aparelho vai sair custando R$3.999 A LG está fazendo uma promoção inicial Quem comprar o aparelho Leva uma Smart TV Deve ser em primeiros, né? Ou sei lá Os primeiros compradores Os primeiros compradores Compram o aparelho Leva uma TV de 28 Uma Smart TV de 28 Foi legal É, eu achei interessante Uma promoção um pouco convidativa Mas eu particularmente Preferiria que ela tirasse a TV E já colocasse um preço logo assim Poxa, um preço assim para Sabe, tipo Preço inicial de R$3.999 Eu acho que chamaria mais atenção na galera do que isso Então, meio que a galera tem essa crítica com a LG Nossa, a LG, isso e aquilo Mas não O aparelho eu realmente gostei E vocês sabem Eu não tenho um rabo preso com empresa nenhuma aqui Quando eu falo Quando é para falar mal, eu falo mesmo Então, eu realmente gostei O único ponto que eu não gostei do aparelho Guilherme Foi as bordas Que poderiam ser reduzidas um pouco mais Sim, as bordas Principalmente embaixo Sim Poderia ser bem mais reduzidas E hoje você já vê aparelhos no mercado Sim Com bordas menores e com notes É pra atualidade não pega muito bem Eles colocaram a questão do notezinho Que é um note até bem considerável Justamente devido a questão das câmeras Dos sensores São duas câmeras São três Tem uns três sensores na frontal Então é por isso que o note ficou um pouco mais largo Que é uma das críticas da galera Ah, esse notezão aí Mano, pra colocar esses sensores Essa tecnologia Tinha que ter esse note aí Infelizmente Mas Eu acho que a LG poderia reduzir mais um pouco as bordas Eu até estava conversando contigo mais cedo Esse barulho aí Aí agora pronto Mas vai assim mesmo Vai assim mesmo Eu estava até conversando com o Guilherme Que a LG poderia Deixar ali no topo Mais bordas Como o S8 e o S9 Que tem bordas lá no topo E reduzir embaixo Ficaria melhor A aceitação da galera Essa é uma opinião particular minha Como você acha isso? Você concorda com isso? Mas fica legal Imaginando mais ou menos como é que fica Fica bacana Você entendeu, né? O S9 tem bordas no topo Mas embaixo é um pouco mais reduzida Em vez de estar o note ali com aquela coisa Que a galera não gosta muito desse negócio de note De tela recortada Eu prefiro que esteja logo tudo reto ali Entendeu? É uma opinião particular minha E falando em tela Lembrando que essa tela pessoal A LG também não economizou É uma tela do tipo OLED E a gente já viu até algumas notícias Não sei se você já viu De que a LG pode fornecer as telas OLED Para os próximos iPhones Os iPhones de 2020 Acabei verificando essa informação Interessante Então nesse ponto Pelo menos ela não economizou No tipo de tela Porque poderia muito bem ser IPS Que a galera criticou Mas não Colocou tela do tipo OLED Outro detalhe interessante A questão da bateria Bateria A bateria está com 3550 mAh Muita gente acaba Com a capacidade Eu achei interessante também Com o smartphone top de linha Está muito bacana E ela justamente se adequa ao seu uso Sim De acordo com o que você vai utilizando Aquela questão da inteligência artificial Outro ponto também Que eu gostei muito do aparelho Foi o que? Foi a questão da resistência A LG disse que fizeram diversos testes Tem uma construção com materiais Que geralmente utiliza Para construção de naves militares Aeronaves Sei lá Então o metal é bem resistente Fizeram um teste de impactos com o aparelho E ganhou um selo de certificação Por causa disso Certificação militar Passou no teste Passou no teste E ainda tem o teste Tem a certificação IP68 Ou seja Você pode colocar ele Em situações Que vai encher o aparelho de pó Sei lá De repente você está lixando Limpando a casa Limpando e enche de pó Então ele tem a resistência contra pó E água também Você pode submergir o aparelho tranquilamente Está sujo de poeira ali Pode lavar debaixo da torneira Que não vai ter problema nenhum Por causa da certificação IP68 E eu particularmente Aqui no meu canal Já fiz vários testes Acerca dessa certificação IP68 Com o Galaxy S10 Por exemplo Submergi ele na piscina Não tive nenhum problema O iPhone 7 Que tem a certificação IP67 Também que pode ser submergido Então é um ponto também Que eu gosto muito Dos smartphones E agora Tentar pegar o aparelho depois E fazer esse teste de novo Isso aí foi que a LG vacilou Porque no ambiente de lá Pessoal Foi um pouquinho complicado Não tinha uma iluminação boa Para a gente gravar vídeos Esses são os vídeos aí Que eu estou passando para você Que eu gravei no celular mesmo Que dá um trabalho da poxa De focar por causa da iluminação Que não estava legal Então resumindo A gente saiu do evento Sem o aparelho E ainda não teve a oportunidade De pegar no aparelho lá Com toda tranquilidade Com a iluminação boa Num lugar bacana Porque até o aparelho Que estava preso lá Mano Estava tão preso o aparelho Que parece que Eu não mudei falar Deixa eu quero E era muita gente pegando Tudo Não Isso é normal Mas eu estou dizendo O aparelho lá com preso Com aquelas paradas Vocês estão vendo aí no vídeo Que eu estou passando Entendeu? Parece até que alguém Arrobar o aparelho Levado a vida Não pô A gente está no evento A gente quer o aparelho Livre, solto Para a gente conhecer o aparelho Mexer, sabe? Entendeu? Gravar vídeos Para participar Então esse foi um ponto aí Que a LG deveria melhorar Nos próximos eventos Se convidar a gente Não, mas eu acho que Isso é uma crítica construtiva Porque a gente Que é criador de conteúdo A gente quer um pouquinho De liberdade Bacana Tudo para gravar Com uma boa iluminação E lá estava Bem complicado Até outros criadores Acabaram falando muito nisso É Acabou falando lá Com o pessoal da LG Eles gostaram da ideia Para conhecer depois Um ambiente mais iluminado Para nós criadores de conteúdo Que é fundamental Deixar os aparelhos A gente que quer convidar Para esses eventos A gente quer sair de lá Com o aparelho Ou pelo menos Com o conteúdo Para chegar em casa Editar E subir para o YouTube Então por isso Que a gente está fazendo Esses comentários Sem nem estar com o aparelho Na mão Chegou mesmo Só testando lá na hora Fazendo a coisa Pois é pessoal E aí o que vocês acharam Desse aparelho Eu sei que vocês Criticam muito a LG E a gente também Que é criador de conteúdo Critica muito a LG Mas esse aparelho em particular Eu acho que a LG Deu uma caprichada Deixa nos comentários O que você achou do aparelho Se vocês gostaram ou não Deixa a sua sugestão aí E vocês acham que 4.299 5.299 Está com preço justo Preço bacana Para o que o aparelho oferece Para o que o aparelho oferece Se vocês comprariam Outro dispositivo Nessa faixa de preço Então comenta aí Deixe seu like também E esse aqui é o Guilherme Do Canaltech Duos Vou deixar o link Do canal dele Na descrição do vídeo Vocês dão uma conferida Lá no trabalho do carinha O cara é gente fina Gente brother Valeu pessoal Até a próxima